Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Hoje vamos explorar um aspecto da artrite reumatoide que muitas vezes é deixado de lado, a saúde da pele. Você sabia que a AR pode afetar a sua pele de várias maneiras? Vamos entender juntos como isso acontece e o que você pode fazer para cuidar melhor da sua pele enquanto convive com essa condição. Como a artrite reumatoide afeta a pele? Nódulos reumatoides Explicaremos o que são os nódulos reumatoides, pequenos caroços que podem se formar sob a pele em áreas de pressão, como cotovelos e mãos, e como eles são um sinal clássico da artrite reumatoide em estágio avançado. Vasculite reumatoide Abordaremos a vasculite reumatoide, uma inflamação dos vasos sanguíneos que pode causar manchas vermelhas ou púrpuras na pele, além de outros sintomas mais graves, e a importância de um diagnóstico precoce. Efeitos colaterais dos medicamentos Muitos medicamentos usados no tratamento da AR, como corticosteroides e metotrexato, podem ter efeitos colaterais na pele, como afinamento da pele, aumento da sensibilidade ao sol e problemas de cicatrização. Problemas de pele comuns em pacientes com AR Secura e sensibilidade A pele seca e sensível é comum em pessoas com AR, especialmente em áreas como mãos e rosto. Explicaremos as causas dessa secura e como a inflamação sistêmica pode agravar o problema. Erupções cutâneas Discussão sobre como a inflamação crônica pode levar a erupções cutâneas e irritações na pele, e quando é necessário procurar um dermatologista. Úlceras e lesões de pele Em casos mais graves de vasculite reumatoide ou devido à má circulação, podem ocorrer úlceras e lesões na pele. Vamos falar sobre os cuidados necessários para evitar infecções e promover a cicatrização. Dicas de cuidado com a pele para quem tem artrite reumatoide Hidratação regular Recomendaremos o uso de cremes hidratantes específicos para a pele sensível, que ajudam a reter a umidade e proteger a pele contra a secura. Proteção solar A importância de usar protetor solar diariamente, especialmente para quem está em tratamento com medicamentos que aumentam a sensibilidade ao sol, como os corticosteroides. Evitar banhos quentes e sabonetes agressivos Sugeriremos tomar banhos com água morna e usar sabonetes suaves para evitar o ressecamento da pele. Consulta com um dermatologista Encorajaremos consultas regulares com um dermatologista, especialmente se houver lesões ou erupções que não melhoram com o cuidado básico. Cuidando do bem-estar geral Alimentação e hidratação Destacaremos a importância de uma dieta rica em nutrientes, como vitaminas A, C e I, que são essenciais para a saúde da pele, e a ingestão adequada de água para manter a pele hidratada de dentro para fora. Controle do estresse Como o estresse pode agravar tanto a AR quanto os problemas de pele, abordaremos práticas de redução do estresse, como meditação e exercícios leves. Finalização A saúde da sua pele é tão importante quanto o cuidado com suas articulações, e entender como a artrite reumatoide pode afetar a pele é o primeiro passo para manter uma boa qualidade de vida. Não se esqueça de se inscrever Até a próxima!